Chegou o São João, a festa junina já vai começar A nossa quadrilha tá pronta pra arrasar O nosso arraiar é o melhor arraiar desse lugar E com vocês, pra vocês, quadrilha junina Fuso! Uma boa noite a todos que se fazem aqui presente Com vocês e pra vocês, diretamente do Morro da Conceição Eu trago a minha quadrilha junina Fuso Simora! É o meu amigo! Chama o povo pra cá É noite de São João! Pode tocar São Flamengo Acorda o povo em Deus, chegou junina a fusão Essa noite, essa noite a gente fecha Aqui na comunidade do Morro da Conceição O nosso arraiar é o melhor arraiar No céu, as estrelas estão a brilhar A festa, a festa, a festa, a vida junina A morte no Morro da Conceição Não tenha medo, a brincadeira já vai começar Quer entender? Tenho que entender pra quê? Pra conseguir Chama o povo pra cá É noite de São João Pouco, pô, pode tocar São guerreiro Acorda o povo e cresce Nos unir na fusão Chama o povo pra cá É noite de São João Pode tocar seu sonheiro Acorda o povo e cresce Nos unir na fusão Pode tocar seu sonheiro Acorda o povo e cresce Inscreva-se Senhor de linda Inscreva-se As filhas até a FICC Inscreva-se O povo e cresce Amém Não, não, não É noite de São João Amém São João, São João, São João É noite de São João Não, não, não É noite de São João São João, São João É alegria, a carne é vida, a paz É noite de São João, São João O que é isso? 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 Ainda mais rica 1 1 Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Fim, fim, fim. Fim, 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 fim. Fim, fim, fim. Fim, 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 fim. Fim, fim, fim. 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 Fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. 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 Fim, fim. 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 Fim.